Tô brisando, né, Douglas? Tá ligado? Então solta um beat maneiro que faz o meu ombro aqui cria vida Então solta junto com o grave que vai balançar o popô das bandida Os maloca que é de cria, embrazando e sarrando as aulinha Os moleque da quebrada, embrazando com a rapaziada Os maloca que é de cria, embrazando e sarrando as bandida Os moleque da quebrada, embrazando com a rapaziada Embrazando com a rapaziada Esse grave bumbum bate e bumbum para Que é nesse grave bumbum bate e bumbum para Esse grave bumbum bate e bumbum para Que é nesse grave bumbum bate e bumbum para Tá ligado? Então solta um beat maneiro que faz o meu ombro aqui cria vida Então solta junto com o grave que vai balançar o fupô das bandida Uma louca que é de cria, embrazando suas ganas na unha Os moleque da quebrada, embrazando com a rapaziada Uma louca que é de cria, embrazando e sarrando as bandida Os moleque da quebrada, embrazando com a rapaziada Embrazando com a rapaziada Esse grave bumbum bate, bumbum para Quero esse grave bumbum bate, bumbum para Quero esse grave bumbum bate, bumbum para Quero esse grave bumbum bate, bumbum para Tá ligado? Tchau 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 Tchau